Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog, o cachorrão das putas Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog, o cachorrão das putas Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog, o cachorrão das putas Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog, o cachorrão das putas Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog, o cachorrão das putas Hahahaha, esse é o Diddy Good Dog Hahahaha